Se inscreva no canal. Nesse vídeo, se você é colorado de verdade, vem até o final, porque aqui eu mostro com imagens a verdade sobre o Internacional. E nesse jogo com o Atlético Paranaense, você vai ver uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer, mas eu vou dizer na lata aqui. Garanta! E fica até o final, cara, no final do vídeo. Porque eu tenho certeza que você vai ver as verdades comigo e vai concordar no final, mesmo discordando no começo, porque aqui eu mostro com imagem. Então, vamos que vamos! E aí, meus filhos, tudo certo? Eu sou o Jay Nelson e esse é o canal Colorado Hader, o canal de torcedor para torcedor do Internacional. Se você quer realidade, verdade e imagens do jogo, é só aqui nesse canal Colorado Hader. Pessoal, vamos lá. Aos oito minutos, primeiro tempo, tá? Lembrando que eu só vi o primeiro tempo até esse momento que eu tô gravando nesta parte do vídeo, tá? E os outros minutos, o PH, ele entorta o Gumoura, ele cruza e há um corte na zaga, tá? E ninguém pegou a bola. E você vai ver por que ninguém pega essas bolas aí de cruzamento do PH. Aos 15 minutos, Bustos demora para cruzar, repetindo o mesmo erro que ele cometeu contra lá o América Mineiro, né? Que teve aquela briga do Wanderson e Bustos, aquela discussão que eu mostrei aqui para quem é inscrito aí no... Que me segue no TikTok, Instagram, eu mostrei em primeira mão a cena entre Bustos e Wanderson se desentendem, né? Então, alguma coisa não tá certa com o Wanderson, né? Então, vai ouvindo aqui que tu vai ver por um segundo tempo quando o Wanderson entrar, como é que vai ser. Mas, por enquanto, olha só. Aos 20 minutos, escanteio. Depois de três escanteios, o quarto escanteio, finalmente alguém conseguiu cabecear porque todos os cruzamentos aí do Alan Patrick foram terríveis. No primeiro pau, a bola nem chegava nos jogadores, né? O Jordan cabeceou para fora. Aos 22, o Alan Patrick no contra-ataque passa fraco demais. E aí, desperdiçou mais um contra-ataque do Internacional. Mas o Alan Patrick tem um crédito, né? Porque o cara tem muita qualidade. Ele pode decidir um jogo como decidiu vários aí no passado. Aos 24, aí que vem o problema do Internacional, pessoal. Vamos fazer a opinião polêmica aqui para quem é fã do alemão. Olha só, olha só. Com imagens eu mostro aqui, tá? Escreve aí se não for inscrito, porque é só aqui que tem imagem. E comento em tempo real, porque o Gap é um retardado. Eu não fico vendo o jogo não, me divertindo comendo churrasquinho, não. Aqui é fã de ouvido, 15 centímetros da tela, analisando todos os detalhes. Então, escreve aí. Olha só. O alemão aos 24, ele erra muito drible. Ele erra os dribles. Ele erra toques demais. Dos 22 aos 24, ele errou três vezes seguida. Aí, aos 27, o Johnny mostra como é que se faz para um atacante de... Nem atacante era, mas um atacante... Como um alemão, deveria ter essas arrancadas de vez em quando, né? O Johnny deu uma arrancada ali, foi levando a bola, não passou para ninguém. Chamou a responsabilidade para si, chutou e foi a melhor chance do Internacional no primeiro tempo, né? O goleiro defendeu, mas foi uma grande jogada do Johnny, que era um atacante e virou volante aí na categoria de base. Então, aos 35, depois, o alemão, ele se posiciona errado, cara, em todos os lances a partir de agora. O alemão não consegue dominar, o alemão não consegue ganhar dividida, perde todas as divididas, dribla de forma desengonçada, perdendo a bola depois, no segundo toque. O alemão, aos 39, cara, aos 39, o alemão, ele chega errado e não pega o passe do Maurício, né? Então, ele chegou errado no timing errado, não sabendo se posicionar para meter a bola para a rede. E aí que entra a estrela de um centroavante como o Leandro Damião, né? Que o Leandro está cogitando trazer, porque para a Libertadores não vai rolar alemão. Desculpa aí quem é fã do alemão, mas ele é muito esforçado. Ele é útil para o grupo. O alemão, ele é útil para o grupo. Mas, cara, ele veio da Havaí, segundo divisão, Brasil de pelotas. Vamos baixar a bolinha? Vamos baixar a bolinha? Não é o momento do alemão ainda e talvez nunca vá chegar o momento de estrelato do alemão. Eu posso queimar minha língua? Posso estar errado? Posso. Mas no momento para jogar Libertadores da América, tem que ter um jogador que bota a bola dentro da rede com segurança e se posiciona incerto. Coisa que o alemão... O alemão não passa segurança, pessoal. Quando ele pega a bola, na bola... Sabe aquele espeladeiro quando ele pega a bola e tu fica com medo de perder a bola? Pô, esse cara perde a bola demais. Ih, ih, ah! É isso que a gente sente quando o alemão tá com a bola. Porque, às vezes, ou ele é genial, ele acerta um lance inesperado, ou ele perde. Só que esse ou ele perde é mais de 90% das vezes. Então, ele é insuficiente. Nas imagens aí, tá provado, tá? Depois, aos 42, o alemão não domina a bola de novo. Essa é a diferença do alemão para um Gabigol, por exemplo. O Gabigol não sabe driblar, é desengonçado. Mas o Gabigol tem senso de passe muito bom, tem senso de localização. Ele sabe os ataques para fazer o gol. Ele sabe onde a bola vai com mais vezes, estatísticas, dentro da área. Então, essa é a diferença do Gabigol para um alemão. Os dois são desengonçados. Só que o alemão não sabe se posicionar. Então, essa é a diferença do jogador de Série A para um jogador de Série P, de gauchão, aspirando aí uma Série A pela primeira vez em sua carreira. É isso aí, pessoal. Então, vamos pro segundo tempo. E aí, começou o segundo tempo, galera. Olha só. Até os 4 minutos do segundo tempo, quem viu o partida sabe que o Inter fez 3 saídas de bola bizonhas, horrorosas, que quase culminaram num gol do Atlético. Tá? Aos 7 minutos, o Dependente, o acusado. Pra fora, não foi gol. Aos 8 minutos, o alemão faz a pior jogada dele na partida, que ele fomeia. Ele tem jogadores pra... opções pra passar. Ele demora demais pra finalizar. E aí, tenta driblar mais um drible. Pessin Hoff que acabou, porque ele é desengonçado. Perdeu mais um lance. E aí, reservou. Eu acho que ele reservou com sucesso a vaga dele no banco de reservas. Porque no final do vídeo, tu vai ver porquê. Eu acho que isso vai funcionar muito bem com 2 pontos assim, se você tiver o Alan Patrick de falso nome. Olha só. Espia. Eu acho que vai rolar isso no Internacional, viu? Eu acho, porque o Vanderson... Calma, calma. Tô ansioso, tô ansioso. Aos 15 minutos, o alemão finalmente conseguiu concluir a boa, né? No escanteio. Cabeçada fraquinha pra fora. Aos 17 e o escanteio... Mais um escanteio pro Inter. A bola sobra pro BH fuzilar e meter aí o gol aí no adversário, né? O Atlético Paranaense até então tava meio que melhor na partida. E aí, o BH se consagrou aí como titular do Internacional. Não tem jeito, cara. O cara tem que jogar porque o cara é um foguete. O cara que acelera o time é o BH. Não tem jeito, velho. Tem que botar os dois. Se o Vanderson é bom, o BH é bom, tem que colocar os dois e acabou. Acabou, velho. Acabou. Ah, mas dois pontos não funcionam. Improvisa, dá um jeito. Coloca lá pra ter que te falso nome, mas recuado um pouquinho. E nos contra-ateques ele avança. Sei lá, velho. Inventa. Tem que jogar os dois. Os melhores têm que jogar. Ou bota o Pedro Henrique se terminava antes. Sei lá, velho. Vitão. Adiantou. Já se livrou ali o Vitão. Deu uma cavadinha. A bola enfiada aqui pelo lado direito. Alemão. Sai da área. Se movimenta. Bola, bola. Tocada na entrada da área. Olha o Maurício. Olha o Maurício. Olha o Maurício. GOOOOOOOL. Pessoal, nota do Inter. 6.0 pelo volume de jogo. Posta de bola. Menos erros, mas errando bastante. Só que com menos erros. Só que o ponto negativo vai... A nota não é 7 pelas vitórias de 2x0. Por causa que o alemão falhou demais, cara. O alemão falhou muito. E eu fico, assim, sabe? Triste, sabe? Porque o alemão é um jogador que deu muita expectativa pro torcedor. Virou meme. Virou xodol da torcida. Mas, infelizmente, aí, nove jogos sem marcar, cara. Oito e nove jogos sem marcar, desculpa. Não é suficiente pro Internacional ganhar Libertadores, beleza? Com mais, inscreve no canal. E se vemos no próximo vídeo aqui no Cora do Hater. E vê a paródia aí, que não vê a paródia. Dê a paródia nova aí. O super grande subiu. É nóis. Tamo junto.